Olá, o Meio Ambiente Por Inteiro que começa agora traz como tema a lei que trata das unidades de conservação, que são áreas protegidas. Mas são vários tipos, cada uma com uma característica. O programa esclarece algumas particularidades dessas variedades e mostra que em algumas delas é possível combinar a preservação ao lazer. A 15 anos o país ganhou uma lei que instituiu o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Essas unidades são na prática áreas preservadas. A legislação enumera uma por uma de acordo com as características que apresentam. Pode até parecer pouco tempo, 15 anos, mas faz uma diferença principalmente quando o assunto são as unidades de conservação ambiental. Mesmo com o crescimento das cidades, elas continuam firmes e fortes. Uma unidade de conservação, ela produz serviços ambientais. A gente não repara muito bem nisso, porque vem tão de graça, mas é assim, o ar que a gente respira melhora. A água fornece água, a gente está nesse momento crítico de abastecimento hídrico no Brasil. Boa parte dos recursos hídricos que nós consumimos em todo o Brasil provém das unidades de conservação. Então a chuva cai, percola. Lá no Rio de Janeiro tem, por exemplo, o Parque Nacional da Tijuca. O Parque Nacional da Tijuca foi criado em 1961, mas antes disso já era uma área protegida de alguma maneira, porque em 1850, faltando água lá na cidade do Rio de Janeiro, o imperador Dom Pedro II resolveu fazer o plantio da floresta de Tijuca. E essa medida foi muito importante e com isso a água começou a voltar na cidade. Então a precisa da floresta para reter a água da chuva e garantir o abastecimento. Então os serviços ambientais são muito importantes, são uma das características mais importantes das unidades de conservação. Bernardo Issa é analista ambiental e ex-diretor do Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele explica que com a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em 2000, elas foram classificadas em dois grupos. A Unidade de Conservação de Proteção Integral, que são aquelas que você não pode usar diretamente os recursos naturais dela, como um parque nacional, ele é destinado à visitação, você não pode fazer uma extração, você não pode ter uma produção sustentável de madeira ou coisa parecida dentro de um parque nacional. Então nesse grupo da proteção integral, só admite o uso indireto dos recursos. E já existe também outro grupo, que é o Grupo das Unidades de Desenvolvimento Sustentável. Esses permitem o uso, inclusive incentivo ao uso sustentável dos recursos naturais, que porventura aquela unidade proteja. Aí o exemplo disso são as florestas nacionais, onde tem exploração madeireira, gradativa. As unidades de conservação são áreas que devem ser preservadas. No Brasil são mais de 700. Nelas, a flora, a fauna, os recursos hídricos e as características da região precisam ser respeitados. Além disso, elas permitem que as pesquisas ambientais avancem. Mas será que os brasileiros sabem aproveitar esses espaços protegidos por lei? Em termos de manejo de parque nacional e parques estaduais, com rosa exceção do sistema de parques estaduais de Minas Gerais, que está fazendo um trabalho belíssimo, do Rio de Janeiro, que melhorou um pouco, e de um outro parque nacional, como é o caso do Parque Nacional da Tijuca, o Parque Nacional de Serra dos Órgãos, O resto está muito atrás do resto do mundo, muito atrás disso. Você não precisa ir para a Europa ou para os Estados Unidos, não. Basta atravessar a fronteira. Basta ir ao Uruguai, basta ir ao Chile, ao Equador, ao Peru. Pedro tem currículo extenso sobre o assunto. Ele também foi gestor do Parque Nacional da Tijuca, no Rio, e diretor de visitação das unidades de conservação do Instituto Chico Mendes, vinculado ao Ibama. Escreveu 20 livros sobre trilhas e meio ambiente, e hoje toma a frente da trilha Transcarioca, que abrange 7 unidades de conservação do Rio de Janeiro. Conheceu a realidade em vários países, e quando faz uma comparação ao Brasil, a experiência não é nada boa. O Brasil está entre os 10 que pior cuidam das suas unidades de conservação. Nós somos muito ruins, nós somos piores do que praticamente todos os nossos vizinhos, do que o Uruguai, do que a Argentina, do que o Chile, do que a Venezuela, do que o Peru. Ou seja, praticamente tudo está por fazer no Brasil. Nós não temos uma cultura de gestão, a nossa cultura é de fazer papel, de fazer regras. Nós não temos uma cultura de cuidar das áreas protegidas. Nós não temos, para você ter uma ideia, o Sistema Brasileiro de Unidade de Conservação, a área federal, conta com 75 milhões de hectares de áreas protegidas. Essa área, 75 milhões de hectares, tem cerca de 300 quilômetros de trilhas sinalizadas e manejadas. Um único parque na África do Sul, com 20 mil hectares, veja bem, 75 milhões de hectares, 20 mil hectares, tem 600 quilômetros de trilhas sinalizadas. O Sistema Federal Americano, que tem 72 milhões de hectares, tem 225 mil quilômetros de trilhas sinalizadas. No Brasil, é uma cultura de que os parques não são geridos no terreno. Então, a nossa relação servidor-hectare protegido é a menor das Américas. E para falar sobre as unidades de conservação, o meio ambiente por inteiro recebe Carlos Bontempo. Ele é gerente de projetos da OCIPE Ecodata, biólogo e especialista em unidades de conservação. Por sinal, trabalha com esse tema há 25 anos, não é, Bontempo? É verdade. Bom, eu queria saber de você o seguinte, Bontempo, como é que era antes do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que vocês chamam popularmente aí de SNUC, né? Bom, antes do Sistema Nacional, o SNUC, as unidades de conservação, elas eram trabalhadas no mundo inteiro de forma, conforme a interpretação de cada país. E aqui no Brasil, era a pior, era de cada estado. Então, nós tínhamos uma diversidade de conceitos sobre o mesmo tipo de unidade de conservação. Então, um parque num estado aqui no Brasil não era a mesma coisa que um parque em outro estado da federação. Então, ficava um complicador, porque quando a gente falava, aqui não pode visitação, mas é parque. A gente dizia, não pode visitação, e por que que é parque? Então, teria que ser reserva. Ah, não, mas aqui a gente não vê dessa forma. Porque cada um tem uma característica peculiar, própria. Exatamente, própria. Cada categoria de unidade de conservação tem a sua característica própria, seus conceitos próprios e sua finalidade. Então, para cada tipo de unidade de conservação, quando ela é criada, ela é criada para uma finalidade. E ali, no ato de criação, é que se define qual é a categoria. E o SNUC veio para normatizar isso tudo, porque o primeiro parque mundial foi Yellowstone. Então, esse parque, ele criou no mundo inteiro essa figura de parque. Então, após a ele, tudo era parque. Então, e aí começaram a haver as variações. Em alguns países, essas variações foram acontecendo gradativa, ordenadamente. No Brasil, não. Foi tudo, cada um dizia a sua categoria conforme a instituição que criava. E aí, ficou meio complicado, até que veio o SNUC, normatizou isso tudo e definiu em lei, que o SNUC é uma lei, definiu em lei o que era a categoria e cada uma das suas características. Além dos conceitos e a caracterização de cada uma dessas categorias, o que o SNUC trouxe de melhorias, no sentido de uma devida e melhor conservação dessas unidades? Certo. O SNUC, na verdade, ele criou normas e conceitos desde o ato de criação das unidades de conservação. Antigamente, uma câmara legislativa no município queria criar uma unidade de conservação, ia lá e criava. Aí, quem ia tomar conta dessa unidade de conservação? Qual é o órgão responsável? E aí, ia se discutir quem ia tomar conta da... quem ia fazer a gestão dessa unidade. Então, o SNUC, ele definiu. Quem cria é quem faz a gestão e quem cria é o órgão ambiental do município, do estado ou do governo federal. Então, isso era uma coisa que ficava solta. Hoje, é bem definido, já está enraizado, isso daí não muda porque a lei já é de 2000. Então, isso é... já são 15 anos que nós estamos trabalhando dessa forma, ficou bem mais fácil. Então, o órgão ambiental faz a proposta de criação, o executivo cria. Aí, o órgão ambiental assume esta gestão, é feita a gestão. E no próprio SNUC diz que o órgão ambiental é responsável por fazer o seu planejamento. Então, ou seja, a criação, a gestão e o planejamento da unidade tem dono. Alguém é responsável. Então, não fica a coisa meio perdida como é. E a fiscalização? Onde ela entra nesse contexto? Dentro da unidade de conservação, a fiscalização também é do órgão ambiental que faz a gestão. Então, alguns estados criam a categoria de guarda-parque. No caso do órgão federal, do ICMBio, que hoje é o órgão responsável, antigamente era o IBAMA, com desmembramento ficou o Instituto Chico Mendes como responsável, ele tem seu quadro de fiscais. Então, mas alguns estados usam fiscais especificamente para as unidades de conservação. E esses fiscais só trabalham dentro dessas áreas. Fora das áreas, ou seja, na área que a gente denomina de entorno imediato, que é a zona de amortecimento da unidade, costuma-se trabalhar conjuntamente, não só a fiscalização da unidade, como a fiscalização ambiental convencional, que é a que trabalha em toda a área, em todo o território, sem ser unidade de conservação. Então, fica uma coisa bem, digamos assim, completa. O bom tempo. E o SNUC hoje, ele é suficiente para garantir a devida preservação dessas áreas? Olha, deveria ser. Deveria ser porque... Na prática, falta alguma coisa? Falta, falta hoje, falta estrutura, falta recursos, está melhorando muito, é inegável, que nesses 15 anos foi um salto absurdo, mas ainda tem uma deficiência muito grande, a questão de regularização fundiária é o grande nó de todo conceito de unidade de conservação, porque as unidades de proteção integral, elas têm que ser áreas de domínio público. Então, tem que ser área pública. Então, quando você cria um parque, tem uma fazenda, tem um proprietário, tem alguém lá dentro, primeiro, não pode ninguém morar dentro de unidade de conservação e proteção integral. A gente se depara com desapropriação. Aí você tem que tomar a providência de desapropriar. Só que, com que recurso? Aí, alguns governos não têm recurso, outros têm recursos oriundos da compensação ambiental, mas que, na verdade, grande parte desses recursos não são usados para desapropriação, são usados para outras finalidades que não deveriam ser, conforme determina a lei, a prioridade é desapropriação. Então, nós temos hoje o problema da questão fundiária. Então, se você determina que, numa unidade, não pode ter gente morando, você determina que, numa unidade, não pode ter criação de animais domésticos, e você tem parques, reservas com rebanho de gado, rebanho de caprino, bovino, e toda a sorte de animais domésticos que a gente encontra nas unidades, assim como pessoas morando, e que essa providência teria que ser necessária, e o SNUC determina isso, mas, infelizmente, isso não acontece. E não só a questão fundiária, mas outras questões de menor gravidade, mas também muito importante. Bom tempo, eu te peço um minutinho, a gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, você vai ver a combinação de preservação e lazer. Isso é possível? É o que a gente mostra daqui a pouquinho. Até já! O meio ambiente por inteiro está de volta. Você viu no primeiro bloco que uma unidade de conservação é uma área de preservação, mas essa preservação não significa que o homem deve estar totalmente afastado. Há unidades em que a visitação não é permitida, mas tem aquelas em que as pessoas podem entrar, conhecer, aproveitar, e, claro, sempre lembrando da sustentabilidade. 42 mil hectares de área preservada. Estamos no Parque Nacional de Brasília, mais conhecido como água mineral. Sem querer fazer inveja, mas dá só uma olhada na cor da água. Limpinha! Deve ser por isso que a piscina é uma das principais atrações daqui. Elas são formadas a partir dos poços de água que surgiram às margens do córrego. Água corrente! E aí, o que acha? Para muita gente, o Parque Nacional funciona como um clube. É um momento de lazer, de se refrescar e, principalmente, de ter contato mais perto com a natureza. Essa foto é da década de 70. Essa outra mostra a quantidade de carros do lado de fora. A história da água mineral começou com a construção de Brasília. O objetivo sempre foi proteger a vegetação nativa e os rios que abastecem a capital federal. E isso acontece até os dias de hoje. Os rios daqui garantem o fornecimento de 75% do plano piloto, que fica na área central de Brasília. Para entrar no parque, cada pessoa paga R$ 8,00. Mas isso tem uma explicação. Essa taxa é recolhida para o ICMBio e é distribuída para serviços e outras atividades de todas as unidades do Brasil inteiro. Hoje, nós temos 362 unidades de conservação. Temos também algumas unidades que oferecem descontos. Temos a gratuidade para menores de 12 anos e temos a gratuidade também para os idosos, para a terceira idade. Quando o pessoal chega, vai direto para um espaço reservado para os visitantes. É que antes de se aventurar no parque, é preciso conhecê-lo. Essas maquetes aí indicam as características de cada área. Nós temos, normalmente, dois programas. Um programa daquele visitante que gostaria de desenvolver somente atividade recreativa, ou seja, um banho de piscina, um banho de cachoeira, ou uma caminhada. E um outro programa que nós vinculamos bastante os aspectos da educação. Hoje em dia, nós falamos bastante sobre a proteção da água, que dentro de vários parques nós temos, vamos dizer, o berço do sistema de abastecimento de grandes cidades. E a importância daquela área está protegida. E é na hora que você abre a torneira na sua casa. Então, através da visitação, a gente estabelece essa ligação entre aquele riacho que ele viu dentro do parque e quando ele abre a torneira dentro da casa dele. As unidades de conservação oferecem aquilo que, muitas vezes, é difícil encontrar nas cidades. Trilhas, por exemplo, não faltam mesmo. E vamos combinar. Ao ar livre, desse jeito, é bem mais agradável. O Lino confirma tudo isso. Ele tem 55 anos. Vai com frequência desde que era adolescente. Aqui tem água. Tem água limpa, natural. Tanto é que chama-se água mineral. Tem as trilhas, que são coisas de louco. Você parece que está numa floresta. Porque aqui nós encontramos capivara, encontra pássaros das mais diversas... Dos mais diversos pássaros, borboletas. Encontra tudo de lindo que tem a natureza. Tudo que pode oferecer. Principalmente essa calmaria, essa paz, né? Esse encontro é muito bacana. Qual a sua percepção hoje sobre o Parque Nacional de Brasília ou a famosa água mineral, né? Água mineral, né? É. Na verdade, o Parque Nacional de Brasília, ele é uma oportunidade, uma alternativa de lazer para a população de Brasília. E pela frequência e pelo que a gente consegue ver nos finais de semana, ele é de extrema importância. E na questão de unidade de conservação, é muito importante que a população frequente as unidades, use as unidades em sua área de lazer, em sua área de convivência com a natureza. Por quê? Porque a gente costuma a falar o seguinte, as pessoas só gostam, só se sentem responsáveis por aquilo que elas conhecem, por aquilo que elas convivem e que elas conseguem sentir aquela energia, aquela... Isso é muito importante. Aquilo para a minha família é importante. E aí ela começa a sentir a necessidade de preservar, de conservar. Não se respeita o que não se conhece. Exatamente. É uma máxima aqui. É uma coisa que é muito... tem que ser muito levada a sério. Bom tempo. E há unidades de conservação no Brasil em situação preocupante? Em muitos estados brasileiros, você tem unidades de conservação que foram criadas e são unidades de papel. Elas não têm um plano de manejo, elas não têm sequer chefia. São unidades que são criadas, estão largadas ao léu, sem chefes. Então, não estou falando que sejam unidades federais. Elas podem ser federais, estaduais ou municipais. Então, criar unidades de conservação, ainda mais com a questão do ICMS ecológico, que o Estado repassa uma parte do imposto do ICMS para os municípios que têm áreas protegidas, decretadas, unidades de conservação. Então, com a questão do... O ICMS ecológico? Exatamente. Com a questão do ICMS ecológico, alguns municípios criaram unidades de conservação. Vira uma tentação. Não, criaram para ter acesso ao ICMS ecológico, mas as unidades não existem, de fato, existem no papel. Então, você tem muitos casos, não só por essa questão, mas questões de pressão da sociedade para a criação de uma unidade de conservação. O Estado, como Estado, o Estado nível de governo, municipal, estadual. Então, o governo estadual cria a unidade de conservação e criou para atender e largou aquilo lá. Então, você tem vários casos em vários estados e também em unidades federais, que você para para pensar, hoje, com o ICMBio, já realizou vários concursos. Ele tem um quadro até bastante diferenciado da época que eu tive o prazer de trabalhar dentro do ICMBio. Então, em 2000, eu estava lá dentro e hoje o quadro é um quadro extremamente profissional, doutores, mestres e uma quantidade muito maior de pessoas, mas está muito aquém das necessidades do Instituto. Então, o governo pode até dizer, não, não é tanto, mas, tá, se a gente for fazer um estudo, você administrar uma unidade de conservação na Amazônia, não é uma coisa fácil. você tem áreas monstruosas, você tem áreas em que o acesso é só de barco, você não consegue atravessar uma área, às vezes, tem unidade de conservação na Amazônia que em três dias você não consegue atravessar de um lado para o outro, não dá. Então, são unidades grandes e você precisa de gente para fazer isso e não tem. Então, você tem situações preocupantes, sim, em todos os três níveis de governo, em todo, em grande parte dos estados, entendeu? E tem estado, inclusive, que não tem unidade de conservação e deveria ter, né? Não tem, digo, tem, mas não uma quantidade que deveria ter em relação ao seu território. Quais são os requisitos para a criação de unidade de conservação? E é um processo complexo, burocrático ou ele é fácil? Na verdade, é um processo técnico, né? É definição de áreas que ainda estejam em condições, em boas condições ambientais, naturais, né? E dependendo da categoria da unidade. Então, por exemplo, se for uma área de proteção ambiental, ela pode encampar uma cidade, como é a APA de Petrópolis, como é a APA do Distrito Federal. Ah, e depois disso que se define a categoria dela? É, na hora que você faz o estudo daquela área, você vai dizer para que ela se propõe? E aí você define a categoria e cria a unidade. Perfeito. Bom tempo, e de onde que vem a verba para garantir a conservação dessas unidades? É do órgão gestor e criador da unidade? É, na verdade, antigamente, era só o órgão gestor tinha dentro do seu recurso interno o recurso para administrar as unidades. Aí veio a questão do SNUC e criou a questão da compensação ambiental. Então, hoje, grande parte das unidades são mantidas por recurso de compensação ambiental. Ou seja, uma indústria, uma hidrelétrica vai estabelecer seu empreendimento, um percentual desse empreendimento é destinado à aplicação dentro de unidades de conservação. Eu conversei aqui hoje com o Carlos Bontempo, especialista em unidades de conservação. Bontempo, muito obrigada pela presença, por toda a explicação aí, foi muito importante, volte sempre à casa sua. Obrigado. Muito obrigada você de casa também pela companhia de sempre, o Meio Ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site, tvjustiça.jus.br. Sugira também um tema para a gente debater aqui, só mandar um e-mail para meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Semana que vem a gente se vê de novo. Até lá, tchau. 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 Tchau.